Tecnica de Stanyo Toshi Mesma pegada de Magnuola E eu vou fazer a passada como se eu fosse entrar no Osh Ele ofereceu uma resistência que ele travou o meu quadril Eu tiro o meu quadril e passo para trás Meu pé trago o pé dele lá atrás E sento fazendo um queiminho Sai com a pegada de Magnuola Entrou o Osh Ele travou Eu inverto O pé trava lá Sento para trás Fazendo um queiminho Travou Pé 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri